Música Aqui no Centro de Tecnologia, no Prédio 7, onde está localizada a Central da Imprensa, que é uma parte fundamental do vestibular. Estou aqui com a Simone, que é uma das responsáveis, ela é da Copervis, por este local. Simone, quais são os veículos de comunicação que estão aqui? Bom, nós temos toda a imprensa de Santa Maria, cadastradas, rádios, jornais, TV, que fazem então a cobertura do concurso vestibular. A gente sabe que tem a Central Online lá no site da Copervis. Então, veículos de outras cidades, que são cidades-sedes, podem se cadastrar lá? Sim, podem e são. Nós temos o concurso vestibular em 18 municípios-sedes e alguns desses municípios, alguns órgãos de imprensa são credenciados para estar acompanhando em tempo real também as notícias que a gente divulga aqui para vocês. A gente está divulgando na Central Online para que esses municípios, então, tenham ao mesmo tempo a informação. E qual que é a importância da imprensa no processo do vestibular? Bom, a imprensa é de extrema importância. A gente pode perceber, esse ano, que a gente estava com uma preocupação muito grande em relação ao trânsito, pois a Polícia Rodoviária Federal, este ano, não quis fazer a faixa nova sentido único. Então, a gente enviou diversos releases para a imprensa para que divulgasse isso, que orientassem os candidatos a vir com bastante antecedência. E foi o que aconteceu, tanto sexta e sábado. A gente estava com candidatos aqui no campus 10 horas da manhã e o trânsito, então, ocorreu de forma tranquila. Fora outros lembretes que a gente sempre conta com a parceria, então, dos órgãos de imprensa. Então, a gente vai continuar acompanhando agora essa reta final do vestibular. Jocely Lima para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2014. Jocely Lima para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2014.